Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Eu tô aqui trabalhando e coloquei vocês bem no meu carregador aqui, porque eu preciso fazer esse vídeo pra me mandar pra vocês. Eu tinha falado que ia fazer essa semana só esse tipo de vídeo que eu vou fazer aqui hoje. Mas a gente, na correria, a gente acaba gravando mais pouco, mas pode deixar que eu não vou deixar vocês sem conteúdo, tá? Pra loja. Eu tava estudando e tava escrevendo aqui, né, algumas coisas e as vendas essa semana tá bem parada, né? Tão vendendo, mas tá bem parada. Tô falando pra vocês porque muitas vezes vocês aí tem loja, tava trabalhando com venda e tá passando por esse mesmo tempo, por essa mesma coisa que eu tô passando, que é as vendas fracas, muitas vezes não tá vendendo, tá vendendo pouco, tá vendendo pouquinho, tá vendendo bem, agradeça a Deus, né? Assim, a gente tá vendendo. Hoje a gente fechando duas vendas, agora é uma hora, ó. Duas vendas, uma de R$ 209,70 e a outra de R$ 1,70. Agora é uma hora da tarde, né? Só que hoje é dia 20, né? Hoje é dia 20 e as vendas estão meio paradão. Hoje eu vou fazer um vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir uma força pra vocês, pra vocês que não é inscrito do meu canal, se inscreve no meu canal, deixa seu like, deixa seu comentário. É muito importante você tá aí assistindo, eu ajudando vocês, vocês me ajudando. E deixar sempre o like pra mim, pro YouTube entender que vocês gostam do meu vídeo, pra ele mandar pra mais pessoas, que tem pessoas que não recebem o meu vídeo, ativar a notificação aí do sininho, né? Porque se você não ativar, esse vídeo não vai mesmo. Então você tem que ativar essa notificação, não só inscrever, ativar a notificação também do sininho e ajudar, né? Tô na loja trabalhando, hoje de manhã já saí pra me resolver algumas coisas e tô aqui, né, trabalhando. Essa semana aqui a gente tem que se programar, porque essa semana aqui, se Deus quiser, eu viajo. E é assim, né? Buscar novidade, né? Sempre trazer novidade pra loja. Esse mês de maio, esse próximo mês é o mês de exposição aqui na minha cidade, então eu tenho que me preparar, né? Mas hoje eu vim falar pra vocês aqui sobre um vídeo muito importante, como todos os vídeos que eu trago pra vocês aqui, que eu considero como importante. Todos os meus vídeos que eu faço, eu faço com todo amor e carinho. Ó, esse vídeo aqui é o quê? Tem muitas pessoas que fazem esse tipo de pergunta pra mim, Lu, tô começando a vender. O que vender? Lu, minha loja não é igual a sua no centro, ainda fala desse jeito, que os clientes estão mais facilitados ali. Mas eu tô num bairro, o que eu trazer pra facilitar? Como, o que vender, né? Então, é isso. Então, hoje o tema vai ser isso. Eu vou estar falando pra vocês um pouco de experiência meu, meu, pra vocês, de como, o que trazer, o que fazer. E a gente vai papear. Se caso parar o vídeo, porque chegou o cliente, eu tô na loja. E é isso. Ó, até escrevi aqui, gente. Como saber o que trazer nas primeiras compras? Ou como saber o que fazer pra trazer quando a gente tá começando, né? Sei, primeiro, primeira coisa que você tem que fazer aí é conhecer seu nicho. Qual que é seu nicho? Seu público. Lu, como que eu vou saber qual é meu público? Como eu vou saber? Você tem que saber pra quem você quer vender. Primeiro você tem que saber pra quem você quer vender, pra que tipo de gente que você quer vender. E aí você vai dar uma estudada. É igual eu fiz dia, eu falei pra uma pessoa que me ligou querendo comprar a minha lista. Ela, antes dela comprar a lista, eu falei pra ela, ela conversando vai, conversa vem. Não é só vender a lista. Eu expliquei pra ela algumas coisas que ela tinha que saber antes, né? Que ela queria já comprar e já ir fazendo as compras dela. Eu falei, não, mas primeiro você vai conhecer o público que você quer. Depois que você comprar a lista, aí você já vai tá num... E você vai falar pra mim, Lu, eu quero comprar sua lista. Me fala pra mim qual é o tipo de fornecedores que eu tenho que comprar pra me atingir esse público. Porque ela já falou, Bessi Lu, eu vou comprar sua lista porque eu já quero comprar amanhã. Se ela estiver assistindo, ela já sabe. Só que não é bem assim. Não é porque eu vendo a lista que eu vou falar pra você, compra a lista que você vai dar certo. Não. Primeiro você tem que ter um público. Depois que você tiver um público, você tem um primeiro passo, caminhado. Aí depois que você conhecer o seu público, é... Tipo assim, eu nunca vendi e vou comer... Não, você tem sua família, você tem seus amigos, você tem as pessoas, você tem o conhecimento. Você dá de ver pra quem você quer vender. Ah, eu quero vender... Um exemplo, eu quero vender masculino, quero vender feminino. Feminino é um mundo amplo. Feminino tem muito. Feminino tem moda cruz, moda adolescente, moda social, casual, modinha. Então você tem que saber que público você quer atingir e depois você vai começar, tá? Segundo passo, gente, você tem que saber quantos você tem pra gastar. Quantos você tem pra gastar. Eu errei muito, gente. Errei, errei, errei bastante mesmo. Errei muito. E errei um, dois, três vezes. Mas devagarzinho a gente não foi aprendendo. Então você vai saber quantos você tem pra gastar. Eu não aconselho gastar muito nas primeiras compras. Se você vai comprar a primeira vez. Gaste pouco, compre pouco pra você conhecendo ali. Pra ver se realmente aquele público que você definiu ali é o público que você quer vender. É aquele que vai dar certo. Porque quando você vai vendendo, você vai fazer suas compras, você já vai conhecendo seu público. E ali você vai vendo. Esse é o público certo. Se você tem oito mil, gaste quatro. Certo? Guarde quatro. Nas primeiras compras, gaste menos, tá? Terceira. A terceira dica que eu tenho que falar pra vocês é... Faça sempre uma lista de algo que você quer vender. Tipo assim... Como assim, Lu? Coisa que você gosta de vender. Você tem que fazer uma lista de que você gosta de vender. Que você gosta de trabalhar. Que você vai gostar de trabalhar. Por exemplo, eu. Eu, Luciana, tenho quase 40 anos. Não gosto muito de usar aquelas rouponas fofonas. Se eu pudesse, eu usaria calça apertadinha, cropped, short. Aquela estilo de roupa que eu acho bonito. Então, eu, na minha loja, se eu mostrar pra vocês, tenho vestido coladinho, cropped, shortinho, calça skin apertadinho. Tem, sim, alguns vestidos longos, estilosos, bonitos. Mas é o estilo que eu gosto de trabalhar. É o estilo que eu gostaria de usar. Né? Não é que eu vou falando que é um estilo que você quer. Mas a gente tem que trabalhar com algo que a gente goste. Então, quando você faça uma lista de que você gosta, que você vai saber escolher. Porque quando você olhar pra aquela peça, seus olhos vai brilhar e você vai trazer. Né? Parece que toda hora tá chegando gente. Aí você vai trazer. Bores, short, vestidinho apertadinho. São peças que são bons, né? São coisas assim. Quando a gente tá com pouco dinheiro, deixa eu voltar ali. E quer começar a trabalhar. Lu, que tipo de tamanho que eu posso comprar? Gente, comece com um tamanho único. Porque daí você tá conhecendo o seu público. Então, o tamanho único, ele é um M que veste do 36 até o 40, 42. Pode ter certeza que vai. E comece por aí. Tá? Procure sempre esse tamanho. Ai, Lu, eu quero trabalhar com PM, GGG. Não, gente. Você tá conhecendo o seu público. Então, segura pra vocês conhecer seu público, pra vocês não ter esses erros que aconteceu muito comigo. Que acontece com muita gente, né? Conhece seu público, conhece com quem você quer, que tipo de pessoas que você quer vender. Assim, não só... Controle por quê? Eu mandei a menina comprar uma pilha. Aqui, leva lá. Não, esse aqui. Vai lá. E é isso. Vocês não acreditam. Meu celular descarregou. Mas é isso, gente. Esse vídeo que eu fiz, assim, eu espero que tenha ajudado você que tá querendo começar. Você que tá na escolha. Você que tá aí precisando de uma dica de como começar. Procure saber, assim, trabalhar não com muitas peças, muitas peças. Fazer aquela coisa tudo... Trabalhar com roupa, luz, moda social, moda... Não, escolha primeiro um público só, um estilinho de... Então, por exemplo, assim, se eu escolher modinha. Trabalho com modinha. Eu vendo muita modinha, mas agora, assim, eu vendo mais pouco. Comecei vendendo muita modinha, agora trabalho menos com modinha. Mas eu tô ainda trabalhando muito com meus cropped, meu bóris. Dica que eu dou pra você. Tô com pouco dinheiro. Investe bóris, cropped, macaquinhos. Bóris e shorts. Shortinhos. Porque as meninas amam ir pra beira do barzinho, uma lanchonete, um final de semana, um domingo, com shortinhos. E o público... Vou dar outra dica pra você. O público ideal pra quem tá começando a gente trabalhar. Se você mora numa cidade que tem bastante festa, bastante adolescente, bastante jovem, procure trabalhar com o público jovem, a público adolescente. Que são esses públicos que vão comprar as suas roupas. Pouco dinheiro. Depois, quando você for aumentando sua cartela de cliente, você vai aumentando o estilo de roupas. Devagarzinho, você vai criando um estilo próprio seu que você vai conhecendo. Mas, por enquanto, você vai começar se inspirando em muita gente. Assim, for se inspirar, procure se inspirar. Mas não copiar nunca, gente. Nunca copie. Se inspire. Aí você vai conhecendo sua cidade. Ah, eu vou começar a trazer esse pouquinho de gente. Mas nunca traga muita coisa igual que outras lojas perto de você. Pessoas que vêm de perto de você, que você conhece. Procure sempre trabalhar com os gostos meio diferentes. Um pouco de gosto meio variado. Umas peças meio diferenciadas de tudo. Eu comecei assim, peças meio diferenciadas de tudo. Que graças a Deus, as coisas vêm dando certo. Eu agradeço só, meu bom Deus, que a gente tá com a loja aqui. Às vezes, já tá um pouco fraca, tá um pouco fraca. Mas, tamo vendendo, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês gostaram. E é isso. Tchau, tchau. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E deixa seu like aí. Tchau.